Música 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 Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la pena Quién no puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora Que tu solo empieza, no me la cabeza Y sacude duro Parece que é uma loucura Vem a meu lado Quem vai ficar parado Quero ver mexer futuro Parece que é uma loucura Vem a meu lado Quem vai ficar parado O 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 Cintura sola, dame minha volta, dança com duro Não se canse agora, tudo só vai começar, mueva a cabeça, dança com duro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí